A endometriose grau 1 ou 2, que seria aquela leve a moderada, ou seja, não é uma endometriose grave, ela afeta principalmente a taxa de fertilização. Novamente, o que significa taxa de fertilização? A taxa de fertilização, quando nós temos uma endometriose leve a moderada, ela terá efeito nesse ponto, e esse ponto é, temos óvulos, nós juntamos com espermatozoides durante a fertilização in vitro, e nós terminaremos com um número menor de embriões. Temos um número correto de óvulos, um número de espermatozoides, e quando fazemos a fertilização, terminamos com menos embriões. Doutor, então, eu tenho uma endometriose moderada, essa endometriose moderada vai ter efeito no meu resultado de fertilização in vitro? Aparentemente sim. O risco não é muito grande, é um risco leve, mas sim, ela afetaria a taxa de fertilização. Aparentemente, isto é porque existem uns efeitos, diríamos, tóxicos de essas células que estão crescendo, essas células do endometrio que estão crescendo em um lugar errado, produzem um processo inflamatório, liberam umas substâncias que vão alterar esse processo de amadurecimento de qualidade dos óvulos, e por isto também teremos esses óvulos com um potencial menor, e com menos embriões no final do tratamento. Doutor, mas, então eu não consigo engravidar? Sim, você consegue engravidar, mas quando a gente avalia o universo de todas essas pacientes que fizeram tratamentos que se encaixaram, e esses foram estudos apresentados desde 1998 a 2018, então nós temos aí quase 20 anos de trabalhos científicos, confirmaram de que todo esse grupo teria uma diminuição no número de embriões finais quando nós temos endometriose. Então, vamos lá, qual é o segundo ponto onde afeta essa endometriose grau 1 ou 2, que seria endometriose até moderada? Também na implantação. O processo de implantação é quando o embrião chega, diríamos, no período que seria o período de implantação, 5 a 7 dias depois de ter tido a ovulação, o embrião chega no endométrio, ele vai tentar se fixar e aparentemente tem uma implantação menor. Será que esse efeito é por causa do útero ou será que é por causa do embrião? Aquele óvulo que fertilizou menos e que os que fertilizaram possam ter algum efeito negativo. Nesse ponto a gente não tem como avaliar, não temos esse 100% desse conhecimento ainda. Se existem já testes, quando a gente faz testes de receptividade, já aparentemente está apresentando algumas informações gênicas, ou seja, esses endométrios apresentam algumas informações que estariam correlacionadas com a presença de endometriose. Então, muito importante vocês entenderem que sim, podemos ter alterações, tanto na quantidade de embriões, mas não pela quantidade de óvulos, senão porque eles têm essa chance menor, uma chance menor desse óvulo virar um embrião e uma chance menor desse embrião se fixar, o que se chama taxa de implantação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho